E aí galera, nesse ano mais um vídeo aqui sobre as principais lives de hoje. Sexto, vamos conferir a programação de lives para esta sexta-feira, dia 18. Se caso falta alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. E também já me segue no Instagram, o Instagram que está mostrando aí na tela. Segue lá galera no Instagram e também comenta aí qual é a sua melhor live favorita de hoje. Escreva nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives para esta sexta-feira. E às 17 horas você vai curtir uma super live com o Cavaleiros do Forró, a live Rolê, para você curtir galera da Oeste FM. Vai rolar no YouTube e o link vai ficar na descrição. E às 19 horas você vai curtir a live do Sesc, que rola no YouTube galera, com a participação do Lipa Ruiz. Você não vai perder e vamos atualizar a próxima live. Já comenta aí qual é a sua melhor live favorita para hoje, sexta-feira. E ainda a super live da sua música apresenta uma super live de São João às 19 horas, com a participação do Taciso do Acordeon, João Gomes para você curtir também, Pisadinha de Luxo, Reno e muito mais. Você não vai perder. Já comenta aí se é a sua melhor live para esta sexta-feira galera. Vamos para a próxima e também a live diária do DJ Ressample, que rola todos os dias às 19 horas para você curtir o link na descrição. E ainda você vai curtir também uma super live com ela, São João para você curtir, Katia Silene também, Valkyria Santos. Você vai curtir às 19 horas também, rola no YouTube. Confira a próxima. E ainda sexta-feira então vamos curtir também a super live do Ediune Oliveira e Leilane, que dará início às 20 horas no YouTube, a super live de São João com Ediune Oliveira, galera. Vamos para a próxima. E também ainda você vai curtir a super live do Fulô de Mandacaru, com a participação do Batista Lima, que rola no YouTube às 20 horas. E também a super live show para você curtir com a participação da Lucy Alves. Lucy Alves que dará início às 20 horas também, rola no YouTube. O link também vai ficar aqui na descrição. Feira a próxima. E às 20 horas a super live Arraiá do Edson Lima, galera, com a participação do Caninana. Você também não pode perder. Já comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira. Sexta ou então vamos curtir também a super live com os Barões da Pisadinha, Dois de Valdantas. Uma super live para você curtir da Bohemia. Você não pode perder, galera. Rola no YouTube às 20 horas. Já comenta aí se é a sua melhor live favorita para hoje. Escreva nos comentários, já deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E ainda, uma super live com raiz saia rodada. Você vai curtir às 21 horas. Também rola no YouTube. A super live Arraiá do Açaí. Você não pode perder. Então é isso, galera. Essas são as principais lives de hoje. Sexta-feira, sexta ou então. Curta aí as principais lives de hoje. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Fique com o resumo das próximas lives dos próximos dias. Deixa aí seu like, galera. Se inscreva-se. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal.